A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lua da Eurocorredoria, na CIDADE NO BRASIL Não se escuta, Sul 8 a November CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5.125, viajar para o corredor no 3.5.25 Vamos Transfere em frequência a CIDADE NO BRASIL 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 Decolou da VW7 Só que traque a UF1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coordenação Piracicaba Se aproximando do aeródromo Pelo setor norte Está mantendo os 5.500 pés A intenção é Perceguir e ingressar nos corredores por pedras A faca daqui dela está em Lança Neto, no 4.0 vertical piracicata O Zulotel Novembro vai manter então mais a esquerda do aeródromo, deixando o aeródromo a linha direita Desculpa, está passando mais de 3 milhas ainda, é que é sério a operação, vamos ver Vamos ver A bike está superfície de piracicata, vindo pelo corredor india, ao minuto 4.510 O Zulotel, enquanto a final do set Coordenação Piracicaba, o foco próprio Alfa Oscar, decolou da 1.7, está livrando o eixo pela esquerda Vai permanecer no setor E com as 3.500 pés em manobras Crava marcha Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.